Cadê meu tio, pode falar? Ui! Tio? Caralho. Oi, que porra de cabelo feio esse aí, sobrinha? Gostasse. Gostei não, achei feio. Não, mas é o conceito. A tua sobrancelha tá fininha, tá parecendo uma bruxa, mané. É o conceito. Tá estranhona aí? Não, tô legal, não tô, não. Pós-morte. A gente foi inventar de fazer relógio, deu só ruim. Eu preferi a minha sobrinha dos olhos rosa, viu? Olha, verdade. Foi o Azul que amaldiçou minha lojinha, fila da puta. Perdeu a lojinha? Sabe o que ela falou pra mim, Gaga? Sabe o que ela falou pra mim? Se eu matar tudo, se tu me dar um beijo. Ela desde ontem tá querendo arrancar um beijo no meu, Gaga. Desde ontem. Desde ontem. Você tá desde ontem querendo bater no teu bodeado. Olha seu celular depois, tio. Tá, vou ver agora. Ele vai. Cara, é muito áudio, que isso, mano? Tu vai amar, tu vai amar. É muito áudio, muito chata, mano. Deixa eu ouvir essa porra. Calma aí. Guarda a arma. Ficou saindo. Cara, como é que tu manda muito áudio? Parece meu voo, mano. Olha, tu vai amar, Osaldo. Ai, que medo. Todo mundo não dá pra avaliar tá com dinheiro aí, né, mano? Os caras vêm aí comprar, fala que eu vou... Isso aí tá muito silêncio. Eu tô com medo. Já deu papo aqui também. Tô por aqui mesmo. Ele abriu a boquinha. Faz a boa, cheira esses carros da direita e coloca tudo pra esquerda aí, mano. Tudo estranho. Foi um caberamá, porra. Vai tomar no cu, porra. É, Gago. Tu é foda, hein, cara. Tu acha que tu é a beira-má? Tu é? Não gostou do cabelo aí, o cabelo tá transformando, ó. Porra, tá, tá, tá. Não ficou legal? É foda, é foda. A gente vai conversar sobre isso aí, entendeu, sobrinha? A gente vai conversar sobre isso aí. Mas você tem grande chance de ser beira-má. Tem 5% a mais que a população. A população tem 1%, tu tem 6%. O beira-má não tem ninguém caricato pensando nesse lado. Então, foda, né? Só tem gente séria, né? PVP, trocar tiro. É foda, mané. Precisa do amor da sobrinha. Porra, então. Mas é nóis, mas é nóis. Vou aqui, dá um papo. Vou no vapo ali. Ô, vá tomar no cu, mas não é beijo, rapaz? Sou o quê, ô? Barraca do beijo? Cadê, cadê? Tô na infra aqui. Aqui, na garagem aqui. Tá na garagem aqui, patrão.